O Landinho, Landinho, foi lá na cozinha, o pai já tá boa pra carinha. Parabéns pro grego, Selvinho e quem mais estiver ajudando, só agora quem mais ajudou lá. Pena que não dá pra você ir lá, porque é isso daí. Leninha, por favor, Leninha, qual é o seu lugar, capitão querido? Melhor capitão do mundo. Isso daí, vamos encerrando, vamos botar daqui a pouco, se eu puder botar as guias. A aniversaria do mês de março, a festa foi muito linda, muito bacana, muito legal. Isso daí, beijo pra todos. Dia 1º de março, nosso querido cabelinho Lully! Nade Lully! Dia 6º de março, nosso querido lateralzinho, dono daquele terrível do lado esquerdo, Mucinho Magalhães! Mãe, meu senhor! Dia 8º de março, nosso treinador do time azul, o inglês, cinegrafista! Dia 12º de março, o zagueiro que está em melhor fase do futebol das quintas, Gilson Amar! Obrigado, Gilson! Dia 29º de março, aquele que só tem a perninha esquerda e o Edgar não marca nada, Carlinho! Dia 6º de março, o bordeiro Fabiano! Vem cá, Fabiano! Vem cá! Tá com raiva dele, né, Fabiano? Vem cá, Fabiano! Vem cá, Fabiano! Vem cá! Vem cá, Fabiano! Vem cá, Fabiano! Barril, baril! Grande baril! Barril, baril! Barril, Barril, Barril O que é? Qual é o nome dele? Você, apelidou de Barril, é Barril O padrinho dele? E eu to pazinho